O interior ganha a vez da sua gestão, né? Hoje nós estamos fazendo mais uma entrega para o setor primário, estamos entregando caminhões, picapes, alguns para as nossas unidades do IDAM, para a ADAF e também para algumas prefeituras. E ontem nós estivemos fazendo a entrega da subvenção da Juta e da Malva, que há algum tempo esses justicultores esperavam esse reconhecimento do Estado. E ontem, quando eu estive em Codajás, também fiz o anúncio do aumento dessa subvenção da Juta. Hoje o quilo é de 40 centavos, vai passar para 50 centavos a ajuda que o governo vai dar. E anunciei também aqui para o ano que vem, já no início do ano, a entrega de 15 caminhões e de 30 patrulhas mecanizadas. Tudo isso é resultado dessa parceria que a gente tem feito com o governo federal, isso faz parte de um convênio do governo federal e o Estado também tem feito sua parte no setor primário. E olha que nós estamos trabalhando com o orçamento do ano passado, do ano anterior, da gestão anterior. Ano que vem a gente vai ter uma possibilidade bem maior, mas esse ano a gente já dá demonstrações do comprometimento que nós temos com o setor primário, que nós temos visitado o interior e temos ido participar da atividade lá na ponta com agricultores que estão ajudando e pessoas que estão ajudando a desenvolver essas cadeias, que são cadeias prioritárias para o governo do Estado. E dessa forma a gente consegue fazer essa construção de atividade econômica fortalecida nessa área. O senhor tem visto muitas coisas... Foi um ano bem complicado, um ano bem turbulento, porque foi uma virada de página. O cidadão decidiu que queria um novo momento na política nacional, com a mudança da presidência da República, com a mudança também do governo do Estado do Amazonas. Nós temos problemas financeiros, herdamos o governo com um rombo de 3 bilhões de reais, mas nós conseguimos dar uma resposta muito efetiva. Nós vamos encerrar o ano com números bem positivos, principalmente do setor primário, em que o Estado do Amazonas é o que mais investiu na agricultura familiar. A gente saiu de 18º lugar para 1º lugar, investiu mais que qualquer outro Estado brasileiro. Tenho visitado muito o interior, só esse ano eu já visitei 30 municípios, e a cada 15 dias eu estou fazendo isso, e a cada vez que eu vou é para levar a obra, para levar bons anúncios de obras que foram concluídas ou que vão ser iniciadas. E já para o ano que vem já vamos fazer outras entregas. Temos obras em mais de 50 municípios, estamos fazendo essas entregas. Então é um ano muito positivo, já na esperança de que 2020 vai ser um ano bem melhor que 2019. Bom, no momento em que a gente tem condições mínimas para a produção rural, naturalmente que aumenta a qualidade desse produto, aumenta a capacidade de produção, e naturalmente que isso também acaba diminuindo o preço aqui, acaba diminuindo o custo. A gente acaba comprando um produto com a qualidade melhor e com um baixo custo, sem levar em consideração que a gente também está facilitando a vida de quem está no interior e quem há muito tempo esperava por algum tipo de ajuda, por um equipamento, seja um maquinário, seja um ramal pavimentado recuperado, seja semente, seja algum tipo de assistência técnica. Governador, perdão. Na sua resposta anterior, o senhor falou aí do governo do Novo, foi divulgada ontem uma pesquisa eleitoral com vista dessas eleições com a Prefeitura de Manaus. E um recorte a essa pesquisa aponta que 44% do eleitor manauara vai querer um candidato do grupo do Novo. O senhor representa esse grupo do Novo. O senhor acredita que esse número de quase 50% do eleitoral de Manaus prefere alguém novo por conta da sua gestão? Como é que o senhor avalia esses números de pesquisa eleitoral? E o senhor pode atualizar como é que faz essa movimentação em 2020? Bom, a política precisa de oxigenação. O que a gente percebeu nos últimos anos é que o modelo que vinha sendo adotado não resolvia mais as demandas da população. E a gente precisava de pessoas que tivessem à disposição de trabalhar e, acima de tudo, tivessem comprometimento. E o que a gente vive agora é um momento novo, é um momento diferente. E o que a gente tem feito ao longo desse ano, ao longo desses 11 meses de governo é uma prova não só de que nós somos novos, não só na aparência, não só no discurso, mas também nas atitudes e nas ações. O que nós estamos fazendo, e isso independe de bandeira partidária, de quem é do lado A ou de quem é de B, de quem é de situação ou de oposição, a gente está trabalhando para fazer o que tem que ser feito. O processo de modernização do Estado é uma prova do quanto a gente está trabalhando de forma transparente. Porque quando eu tenho um diário oficial eletrônico, quando eu melhoro o portal da transparência, quando eu melhoro alguns procedimentos, quando eu implanto, por exemplo, o TaxiGob, tudo isso dá transparência e facilita o acompanhamento pelos órgãos de controle, mas, acima de tudo, pelo cidadão que ele possa acompanhar isso. O nosso governo prova que é um governo que está conectado com as pessoas e daí a confiança que as pessoas têm nesse novo momento da política, nesse novo momento pelo qual passa o Estado do Amazonas. Se vocês observarem, há uma atividade econômica muito intensa no Estado do Amazonas com as empresas que estão se instalando, tanto no Distrito Industrial, quanto em outras áreas da cidade. farmácias, por exemplo, que estão se instalando aqui, empreendimentos que estão abrindo e tudo isso é prova da confiança em que o empresariado, que as pessoas têm no atual governo. O empresário, ele precisa de segurança jurídica e de previsibilidade. E nesse governo, isso é possível ter. Segurança jurídica e previsibilidade. Governador, duas perguntas. Constituir os carros, os veículos das secretarias, governador? Governador, só tem agenda com o presidente Bolsonaro, que chega a Manaus hoje, e também o TaxiGov já é uma realidade? Olha só, nós já fizemos o processo licitatório, já tem uma empresa vencedora e o que nós vamos fazer é substituir a medida em que forem vencendo os contratos que forem terminando. O contrato que terminar, a gente já vai implantando o TaxiGov, que é algo que vai ser controlado pelo aplicativo. Eu vou ter lá na minha mesa o controle e saber quem, nesse momento, está usando o carro do Estado e o que foi fazer e quanto tempo passou lá. Tudo isso significa transparência. Aí eu não vou ter dor de cabeça com carro, com manutenção, com seguro, com combustível e outros problemas que acontecem. Isso daí eu vou delegar a uma empresa e vou ter o controle disso. Isso significa transparência, significa modernidade e isso, acima de tudo, significa economia. Governador, com a cidade, com o governo. Tipo o governo, vão se cadastrar para atender o governo, é isso? Exato. Inovador isso, né? Tem alguém, algum governo fazendo já, não? É, já tem alguns exemplos no Brasil. Tem. Inclusive pelo governo federal. Para a pessoa usar, ela vai ter que se cadastrar e vai ter que ter uma senha. Boa. Aí a gente vai definir quem são as pessoas que usam o carro do governo. Sabe tudo da vida do cidadão. E sabe, é, vai ter carro 24 horas no feriado e domingo. Boa. Mas a gente vai saber para onde é que a pessoa está indo, quanto tempo ela vai demorar, ela tem que pedir 15 minutos de antecedência, enfim. Tudo isso é controle. Quanto e de quanto? Pois é, eu ainda não tenho esses números fechados. Calma que a pauta adereça. Calma que a pauta adereça. Mas é uma economia significativa. Governador, alguma novidade em relação aos concursados? Presidente, governador. Agenda. Vamos falar de uma coisa por vez. Deixa eu só falar aqui rapidinho sobre a questão dos concursados, sobretudo da ADAF e do IDAM. Nós temos um problema com a lei de responsabilidade fiscal. Eu já entrei o governo com o limite de gasto com pessoal ultrapassado, na casa, de 51%. E nós precisamos diminuir esse gasto com pessoal para que a gente possa fazer novas contratações. Nós estamos fazendo, a partir do mês de janeiro, recadastramento da folha do servidor. Já contratamos junto à Fundação Getúlio Vargas um estudo para análise de conformidade de folha. E a nossa expectativa é que haja uma redução de aproximadamente 3% de gasto com pessoal. E com isso a gente vai poder chamar os concursados da ADAF e também do IDAM e de outras áreas que a gente tem uma necessidade urgente. Com relação à visita do presidente. Hoje eu tenho já um evento que participo com ele, que é um evento religioso. A gente deve ter um jantar reservado na sequência. Eu devo participar de um jantar com ele. E amanhã a gente participa lá da Fespim. E durante esse nosso encontro a gente deve tratar de questões que já são conhecidas de todo mundo. Que é a questão da proteção da Zona Franca de Manaus. Isso daí a gente não abre mão. É condição nossa. Não tem como a gente... Não há nenhum modelo que possa substituir, pelo menos a médio prazo, os incentivos da Zona Franca de Manaus. Falar sobre a BR-319 e fortalecer naturalmente essa parceria que a gente tem tido com o governo federal. Na área de segurança, quando a gente recebeu aqueles mais de 24 mil equipamentos, que foi um legado lá dos Jogos Olímpicos do Rio, essas ações que estão acontecendo aqui, nós estamos entregando esses caminhões. Muito resultado desse alinhamento que nós estamos... Esses equipamentos aqui equivalem a 5 milhões de reais. É um convênio que a gente havia assinado. Já tem outro convênio para o ano que vem com o governo federal, que a gente já vai fazer a entrega no início do ano. Então é essa mais ou menos a nossa agenda que nós vamos ter com o presidente. Bom, gente, muito bom dia para você que acaba de se conectar com a gente nas redes sociais do Portal Manaus. Alerta, nós falamos ao vivo diretamente aqui da CEPRO, da Secretaria de Produção Rural, onde o governador Wilson Lima entrega equipamentos para fortalecer ações do sistema no interior do estado. Ao todo serão entregues mais de 20 veículos e duas lanchas serão incorporadas às unidades da DAF no interior do estado. Também serão entregues dois containers que funcionarão como barreira de vigilância agropecuária, a BVA, na comunidade do Igapó-Açu, no município de Careiro Castanho. E em Sunco Duri, em Apuí. Esses são os equipamentos que serão entregues, que já foram, melhor dizendo, entregues pelo governador Wilson Lima na manhã desta terça-feira, 26 de novembro. Além desses equipamentos que estão aqui, seis veículos modelos picape 4x4 serão entregues para os municípios de Careiro Castanho, Iranduba, Manacapuru, Itacoatiara e para os LAV em Manaus, em uma barreira de vigilância agropecuária em Apuí. Além destes, mais sete veículos leves são incorporados à frota DAF nos municípios de Humaitá, Novo Remanso e Itacoatiara, Manacapuru, Manaus, Parintins, Urucará e Presidente Figueiredo. Todos esses veículos, todos esses equipamentos serão entregues para fortalecer o sistema de produção rural do interior do Amazonas. A cerimônia da assinatura dessa entrega desses equipamentos durou um pouco mais de uma hora e meia. E agora há pouco você ouviu o pronunciamento do governador Wilson Lima, que detalhou como funcionarão a entrega desses equipamentos nesses municípios que serão contemplados para o sistema de escoamento de produção rural. Bom, gente, para você que acaba de se conectar nas redes sociais do portal Manaus, alerta por meio do Facebook e Instagram, nós falamos ao vivo diretamente do pátio aqui da Secretaria de Produção Rural no bairro Japi, em zona sul de Manaus. Agora, durante a manhã, o governador Wilson Lima contemplou aí alguns municípios do Amazonas com a entrega de 20 equipamentos para a produção, para o sistema de produção rural. Melhor falando, o sistema de escoamento da produção rural. Esses municípios serão entregues, serão contemplados com esses equipamentos. Você pode ver nas imagens do Luiz Gustavo, cinco veículos modelos picape, 4x4, caminhões, motocicletas e duas lanchas. Todos aí para fortalecimento do sistema da produção rural no interior do Amazonas. E com essas informações, nós vamos encerrando mais uma transmissão do portal Manaus. Alerta agradecemos desde já a sua preferência, o seu compartilhamento e a sua interação nessa live. Lembramos a você que poderemos voltar a qualquer momento com informações atualizadas sobre o que acontece na cidade. Obrigado.